A gente começa falando da Operação Acolhida que recebe imigrantes e refugiados da Venezuela aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Boa Vista, capital de Roraima, visitando abrigos e conversando com famílias que estão sendo atendidas. O presidente visitou as instalações da operação e conversou com venezuelanos atendidos. A Acolhida oferece assistência emergencial aos refugiados e imigrantes venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima. A gente vê no semblante deles, fugindo para o Brasil, para fugir da fome na Venezuela. Boa sorte a vocês, parabéns ao nosso exército brasileiro, entre outras organizações aqui presentes, que trabalham para acolhê-los e interiorizá-los. A Operação Acolhida conta com 13 abrigos e 4 alojamentos, localizados em Manaus, Pacaraima e em Boa Vista. Nos postos de acolhimento, os venezuelanos retiram os documentos necessários para a permanência no Brasil, como CPF e autorização de refúgio. Também podem receber capacitação para o mercado de trabalho, além de serem encaminhados para casas de famílias e amigos, ou abrigos do próprio projeto. Atualmente são mais de 100 mil no estado de Roraima, mas mais de 60 mil venezuelanos já foram internalizados no Brasil, interiorizados, já com endereço, já com ocupação. Essa família venezuelana chegou ao Brasil no início do ano passado e está recebendo todos os atendimentos do projeto. Já estamos em um processo de interiorização, seguir mais adelante, trabalhar, dar a educação aos meus filhos, ter uma vida digna que não tínhamos em Venezuela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.